A ideia da Psyche surgiu quando eu estava interessado em empreender na área aeroespacial foi quando eu decidi traçar um plano para fazer exploração espacial saindo do Brasil. Para isso, a gente conseguiu identificar essa oportunidade no agronegócio e agora nós estamos fazendo o maior drone agrícola do mundo para fazer pulverização e depois alçar esses voos maiores de exploração espacial. É impossível hoje você fazer um plantio, seja de soja, trigo, milho, algodão, sem você ter que pulverizar algo. Quando você utiliza o trator avião, às vezes você vai utilizar uma vazão muito alta. E o que é vazão? São quantos litros você pulveriza por hectare. O drone, com a tecnologia de aplicação que a gente está embarcando nele e com a eficiência do drone, a gente vai reduzir essa quantidade, essa vazão por hectare e a gente talvez melhore também esse manejo e faça com que determinadas aplicações não precisem ser mais executadas. Então a planta vai ser mais saudável com menos defensivo. Todo mundo pergunta onde estão nossos gênios, o que é que nossos gênios estão fazendo e eu consigo falar claramente onde eles estão. Eles estão lá fora construindo tecnologia para os outros. Então eu acho que isso representa o poder na mentalidade do engenheiro, do programador, de qualquer pessoa que tem vontade, ou até do empreendedor, tem vontade de empreender em tecnologia, de fazer tecnologia, transformar tudo isso em realidade. e às vezes eles acham que fazer isso no Brasil é complexo. Não é fácil fazer no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Eu sempre prefiro fazer no lugar onde é a minha casa.